Sempre tô fazendo hit, dropa no beat, dropa no beat do sítio Nem amar nenhum conteriu o beat, nem inimigo nem de tibucai Pensa que pode me trazer perigo, sou foragido, só respeito pai Espadachim, cortando bala no meio, corta o tempo todo Olha pra mim, meu olho é timão de medo, dizem Roro não é dor Vem minha barrinha se treme de medo, corta o frota de vacilão tudinho Roro não é porra, mas espreme, eu que vou ser o melhor espadachim Nem uma reta, meu nível chato, você já sabe meu cabelo é green Três espadas tipo o Satorius, e burros e espadas sabem que é chupim Desde criança carregando fardo, eu levanto o peso, faço treinamento Minha mente não cansa, eu não sei da fracaça e se você quer briga pode cair pra dentro Competitivo até no passado, lembro do dojo, ri de quando eu perdi Aquela mina só me fez de otário, duas mil derrotas, ainda não desisti Mas tive que ver minha riba partir, e eu guardei a promessa pra mim Parei de tudo enquanto existir, eu jurei é certo que eu guardo até o fim Primeiro membro da tripulação, eu não fui me convencer, eu passo do banco Daquela praça pra reembarcação, eu tô navegando junto com meus mãos Contra a minha raça que eu vou fazer valer, eu não tremo o olho de falcão Me subestima que você vai ver, cê tá zombando com a faca na mão São dois espadas, uma não é boca, brinco com a outra, então pega essa vibe Uma te corta, outra te retalha, a terceira não para porque ela reparte Com essas espadas, cê fica de cara só, a tata tá em topabilidade Prefiro morrer, ter que recorrer, então me saque de frente, não seja govagem Quando eu tô vendo meu sangue escorrendo, não achei que seria acontecer Forra a diferença entre o nosso poder, eu juro que nunca mais eu vou perder Porque eu tenho uma missão, olha se for conhecer, vai conhecer um espada, achei perigosão Vai ficar senão, só pega a visão, só minha cabeça vai bater mais um milhão Determinado sempre que preciso, eu nunca vou fugir do compromisso Eu vou tomar a dor dos meus amigos, pelo capítulo absorvo comigo Yeah, oh yeah, oh, 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 yeah, Pra recordar, nesse caçador nós tamo em alto mar Cê reconhece do chapéu de pá Bitch quer pegar na minha espada Se eu cair mano eu vou levantar Mas agora quero ver segurar Cachure o hack do pai se libertar Pra não saber que eu nunca levo desaforo Bato nesse cara e eu tomo seu tesouro Na grande life com um mobzinho em jogo Empilhando o cash e as barras de ouro Risca no otário com esses antôr Você já sabe que o pai é o duro Mexe com o nosso hack e pega fogo Espadachim da cena mano aos outros Nem amarinho, couturubito Nem no migo, nem de chibucar E pensou que pode me trazer perigo Sou poragido, tão respeito, pai Espadachim, cortando bala no meio Corto o tempo todo, olha pra mim Meu olhar te mete medo Digo enrolou no adoro Vocês não sabem, mas pra mim esse bando é tudo Mato morro pela tripulação, faço tudo Nem implora e rosa é pro meu rival Me tira com tudo De ser o melhor espadachim do mundo Vocês não sabem, mas pra mim esse bando é tudo Mato morro pela tripulação, faço tudo Naked block, ata com o meu rival, me treina com tudo E ser o melhor espadachim do mundo Vê minha barrinha, se treme de medo Corto frota de vacilão, tudim Arroronou a porra, mas spray Eu que você é o melhor espadachim Meio marrento, mei debochado Você já sabe que o meu cabelo é green Três espadas, tipo Santoriú Três espadas, sabe que é seu fim Três espadas, sabe que é seu fim? Transcrição e Legendas Pedro Negri